Amigos do Portal JC24H, a empresa Fortuny de Entretenimento está inovando nesse ramo aqui na cidade de Floriana. Ela pretende trazer para os Florianeses uma modalidade de diversão que ainda não existe. E sobre essa inovação nós vamos falar aqui com o Matheus e com o Juliano. Eles vão nos explicar que novidade é essa que o Florianese vai ter e a data também. Rodrigo Matheus, bom dia. Que inovação é essa que a Fortuny está trazendo para a Florianese? Bom dia, Temístico. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós temos uma visão bem interessante com esse evento que nós estamos promovendo aqui na cidade. É um festival de gay, onde terá vários... E aí é um evento para todo o público. É um evento bem diferencial que nós estamos promovendo aqui na cidade. Bom, Juliano, qual a expectativa de vocês para esse evento? É uma expectativa de que a gente espera nesse evento, acho que vá 500 pessoas, né? A capacidade máxima que a gente tem na estrutura, né? Porque como esse evento é diferente, está acontecendo a primeira vez, né? Então, a galera está bem ansiosa, né? Para as competições lá, os campeonatos de games, né? E para todo o resto, essa cultura nerd, geek, né? Que vai ter lá como estandes de vendas de quadrinhos, né? Palestras desse meio. Então, como esse é um evento inédito aqui na cidade, nós esperamos aí que vá um grande público da cidade para esse evento. Bom, os interessados em participar, como devem fazer? Olha, os ingressos estão sendo vendidos aqui na Kingdom, na rua Fernando Marques, 711, bem próximo aqui do Daniel Pax. Também nós estamos com abertura de campeonatos para quem quer participar de FIFA, Nalu, CS, LOL. Aqui na escola tem que vir fazer a inscrição. As inscrições para o campeonato é até dia 6, agora de setembro. E nós estamos trabalhando na venda dos primeiros lotes aqui de ingresso. São vagas limitadas. Então, quem tem interesse em participar desse evento inovador aqui na cidade, deve vir na escola, comprar seu ingresso e aguardar ansiosamente para esse evento que vai acontecer no dia 22 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que o credenciamento sempre vai ser 8 e meia. Ok, então existe alguma restrição de público, tipo idade ou coisa assim, né? Na verdade, nós respeitamos algumas normas de evento, né? E ele é um evento de público livre, né? Qualquer idade pode participar. Porém, menores de 12 anos, nós aconselhamos que vão acompanhando de um responsável, né? Pode ser pai, um irmão mais velho, né? Alguém maior de idade para a questão de acompanhar esse menor de 12 anos lá no evento. Ok. Juliano, muito obrigado e sucesso ainda no evento. Muito obrigado. Matheus, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, temistas. Ok, então. Gostar aí, né? Só, deixa eu ver aqui, antes de concluir, convidando todos para participar desse evento e mostrando aqui também a nossa amiga Dilana, olha só, nosso internauta, e aí, tudo bem? Tudo bem. Acompanhando o JC? Com certeza. Gostando? Todos os dias. Maravilha, então, tá aí. A internauta é o número 1 do JC 24 horas. Então tá aí, pessoal. Bom, feito o convite, nós estaremos lá, com certeza, acompanhando e registrando ao vivo esse evento que é uma grande novidade para a cidade de Florianópolis. Portal JC 24 horas com você.